José Eleomar Alves, de 38 anos, e Océlio Canoé Muniz, de 28, foram presos na linha 45, quilômetro 12, no município de Candês do Jamari, que fica a 20 quilômetros de Porto Velho. A polícia flagrou a dupla retirando madeira ilegalmente. José Eleomar, o de Boné, é primo de um político rondoniense. O sargento Dionis, da Polícia Ambiental, comandava a guarnição. A polícia media rotina na linha 45, né? Chegou no local, quilômetro 12, a gente viu um carregador de caminhão de Toreja, a gente adentrou, né? O local tinha um caminhão, uma esteira e um esquide, né? E dois infratores. Três infratores, o que eu disse, entendeu? Aí fizemos uma pressão no local, medimos a madeira no local, né? E porcorri mais o carregador. Lá encontrei mais 340 metros de madeira. Mais três disso pra nada, né? Como foram presos em flagrante, foram levados para a central de polícia.